Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dona Adele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com o Black Ops 2 aí, né? Que os vídeos tem andado meio devagar no canal, mas o importante é que eles estão aí saindo pra vocês. E galera, eu tive uma ideia aí de tá trazendo convidados aí em cada vídeo que eu faço de challenge do COD, pra talvez até me descontrair, descontrair vocês também, entreter, que é o que conta aí nos vídeos. E conto dessa vez com um participante especial aqui, o VitorXD16, o canal dele vai tá aqui na descrição. Fala aí Vitor. Fala aí pessoal, tudo bem? É isso aí galera. Não. O canal dele vai tá na descrição, ele faz tutoriais lá, tá? Vai lá, acessa, é muito show de bola, eu recomendo. São tutoriais com qualidade diferente daqueles que você procura. E o som é ruim, a imagem é pior, e o cara não sabe explicar direito, o tutorial dele ele manda super bem. Certo? Recomendadíssimo. É um canal parceiro aqui do canal, inclusive, e olha lá que não é qualquer canal que é parceiro aqui do canal. Sem ser estrelinha, tá? Então vamos lá galera, vamos mostrar pra vocês aqui, como vocês sabem, no último vídeo aí, eu tive tentando fazer challenges do Headshot com aquela LMG, que eu não sei falar o nome dela. Então vamos aqui no Create Your Class, eu preciso de confessar uma coisa pra vocês. Lembra que no último vídeo que eu postei, eu cheguei aos 70 Headshots e falei agora eu vou jogar em off até chegar aos 100 Headshots, e chegando próximo dos 100 Headshots eu volto a gravar? Pois é galera, eu joguei um pouco, e nesse pouco eu passei dos 100 Headshots. Então a Shelly diz que tem aqui, eu até peço desculpa, realmente foi um descuido meu, eu tenho agora os Long Shots, e também tenho que pegar 150 kills sem perks e sem attachments da arma, tá bom? Então eu já tô tudo pronto aqui, eu tô sem perk e sem attachments, como vocês podem ver aqui, né? E vamos lá, tô com 50 kills, pra vocês verem o tanto que eu já tive passando, eu tô com 50 kills sem perks e sem attachments. Vamos lá então, o Vitor vai tá participando aqui comigo, a gente vai procurar uma partida aqui agora, e assim que começar a gente volta, tá galera? Então, fui! Beleza galera, a gente voltou aqui, a gente tá no mapa cargo, vou sofrer pra cargo nisso aqui, tá? Eu estou sem perk nenhum, que é o que eu gosto de jogar com perks que me deixam um pouco mais stealth, mas vamos lá ver o que a gente faz aí. Vamos que vamos, Vitor, tá confiante aí? Você sabe jogar melhor do que isso aqui? Não, eu sou sem morrer. Só sabe morrer? Ah, então é nóis, toca aí. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Isso mesmo. Galera, não esperem um gameplay bom aí, porque o Dona Adele não manda bem assim, tá? Eu só tô querendo fazer challenge, desculpa galera, desculpa, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Já começou a gente morrendo, já tem gente lá. Tem aqui cara, seria muito bom te pegar em um long shot. Filha da mãe tá lá em cima, não tô conseguindo pegar ele. Olha, ele é um cara, ele é... faleci. Faleceu. Meu Deus, eu tô mirando do lado do cara, sou o campeão nisso. Isso, não tem nego aqui, não tô entendendo. Eu não tenho... aqui o nego, aqui ó. Meu Deus, esse daqui roste. Aqui, opa. Eu tô mirando do lado do cara. Para, Dona Adele. Não é assim que joga, Dona Adele. Não mira do lado do cara. Não, 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 não. Duck shot you, véi. É ele que tá matando tudo e todos, é isso? Foi ele que você falou, não foi? Uhum, é mesmo? Não, ele já tá com um EV, véi. Ele já tá com um EV. Estou 0 barra 4 para os meus inscritos. É isso aí, galera. É a gente. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Hum. Não. Como eu expliquei, aí o gameplay vai ser um pouco difícil. E justamente tá sem perk nenhum. Sem attachment nenhum na arma. Maravilha, né? Maravilha. Mas o que é bom é que eu estou entretendo vocês. Eu não matei o cara. Não, matei de novo. Difícil, difícil. Vamos lá. É difícil. Não, não, não. Meu Deus. 0 barra 5. Vai contando aí, galera. Tanto que eu tô tomando uma fubeca aqui agora. 1 barra 6, hein? Bora lá. Eu tô até já sem graça, né? Tentando entreter. E a challenge tá difícil. Nossa, eu não jogava tão mal assim, não, viu, galera? Pode acreditar. O difícil é fazer longshot nesse mapa. Não sei se eu vou conseguir, não. O time ninguém ainda conseguiu, nem... Eu não vou enviar, nem nada. Hum, nossa. Então eu não vou matar ninguém. Bem-vinda ao clube, Vitor. Ih, que legal. Aí, matei um. Eu vou melhor, Belder. Sereja BR. É isso aí. Continua assim, Sereja. O que é isso? Matei. Doke Shot. Eita, meu Deus. Eu tenho papel aqui. Não tem um capoteirinho. Não, não tem um capoteirinho, não. É o outro cara que tá camperando lá no fundo do mapa. Eita, o cara do time morreu aqui. Na escada. Acho que o chão tá tremendo. Não, C4. C4. Quando não é aqui, é no BF, C4. Ah, a hipfire dessa arma é uma merda. Que isso? Hipfire dessa arma é uma coisa, viu? Pô, mano, não mata esse Duke Shot, não, velho. O cara é mítico. O cara manda bem. Level 29. É isso aí. Tá certinho. Tô matando alguém, que milagre. Eu até agora matei só um. Só um. Eu não consigo matar o Duke Shot, galera. Vocês tão vendo aí. Eu meto bala pra caralho no cara, o cara com poucos tiros me mata. Mas o ping está 49. É, eu não sei o que tá acontecendo, não. Eu que sou ruim de mira, pelo jeito. Vamos lá. Eu tô matando alguém, eu tô feliz. Quantos já tá, já? Eu tô 7 barra 11. 7 barra 11, é. É bem melhor do que 1 barra todos. Eu sou o primeiro do time, só pra ver como esse time tá bom. Primeiro do time. Primeiro do time. Desse jeito. Não, não mata não, cara. Sou amigo. Sou amigo, sou amigo. Não mata não. Pera aí. Calma, esse cara tá errado aqui. Você tá enganando. Eu tô querendo brincar, gente. Pera aí. Eita. Tem algo que aparece atrás. Aqui um sniper. Aqui um sniper. Oh, cara, beleza. Headshot. Agora que eu não preciso de headshot, eu dei headshot. Se eu quisesse headshot, eu tava sofrendo. E longshot nesse mapa, galera, eu acredito que eu não vou conseguir, viu? É muito difícil o longshot. Ainda mais sem atachamento nenhum. O longshot acho que vai ser uma das últimas challenges que eu vou completar, seguido do Bloodthirst. Não, cara. Nossa, já consegui coisa que nem... O cara ataca o C4. Ele desiste de atirar e ataca o C4. O que é que isso serve? Não entendi. Qualquer aquele aviãozinho. Tome, tome, tome! O cara tá indo no 94. Longshot? Não, não foi longshot. Mas tá valendo, tá valendo. Tem cara atrás aqui? Não, tem cara atrás não. Primeira partida, a gente já perdeu. Não, não, não. Vamos mais uma partida, galera. Vamos mais uma partida, duas partidas num... Um vídeo só. Foi muito rápido, cara. O... 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 Duckshot não deu espaço. O cara... Opa, você foi que o cã, hein, Victor? Nossa. Normal, normal. Pelo menos você jogou melhor que o 4-11, galera. Olha só. Muito bonito isso. É, a gente não conseguiu longshot. Eu achei que aquela kill por último aí ia ser longshot. Eu vou votar em random. Esses dois mapas aí, lixeira pra mim. Muito ruim. Bem, galera. Começando a próxima partida aí eu volto. Bem, galera. A gente voltou aqui. Dessa vez aqui no mapa do aviãozinho caído. Eu esqueci o nome do mapa. E vamos lá. Vamos tentar esse mapa aqui. Eu vou tentar alguns longshots se possível. Eu costumo jogar um pouco melhor nesse mapa aqui. Mas não... Não, acho que não vai dar muito certo. Porque eu estou sem attachment e sem perks. Mas vamos ver. Isso não é pretexto, diga-se, de passagem, né? Embora os caras tenham uma leve vantagem em cima disso. Vamos ver. Ai, meu Deus. Já tem cara aqui já. Minha vida. Já tem cara aqui, hein. Já tem cara aqui em cima. Opa, cara. Pelo menos eu estou fazendo as kills sem os perks e sem o attachment. Que pelo menos assim o longshot eu posso pegar depois com perks. Com perks e attachment são a arma. É o que eu estou falando. Esse longshot, ele é uma das últimas challenges a serem cumpridas. Por justamente esse nível de dificuldade. Tô vendo que não vai matar ninguém nessa parte. Tem cara aqui mais um. Nossa, caraca. Que headshot bonito, velho. Ai, embote. Tem snipers aqui. Não, 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 não. Sem f... Não, não, não. Faca, não. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Caraca, galera. Acabou a munição da minha LMG. 150 tiros. Eu vou rever isso na gravação. Eu vou rever isso na gravação. Quero ver. Mas então, Victor. Eu pouco joguei com você, o Black Ops 2. O que você acha desse jogo aqui? Entre os quads que você já jogou. Olha, eu acho ele legal, mas... Legalzinho, na verdade. Legalzinho. Eu prefiro o MW2 ainda. O MW2? Eu não joguei o MW2, pra ser sincero. Tenho vontade de ter ele original, pra poder encontrar alguma partida e jogar ele. Longshot, pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Longshot, pelo amor de Deus, galera. Não foi longshot, cara. Não foi longshot. Eu do outro lado da ponte, lá na puta que pariu. Não foi longshot. Nunca fui bom nesse multiplayer aqui. Ah, é nóis. Eu jogo multiplayer, Victor, mas eu não sou bom também, não. Dá pra perceber, né? Eu espero que os meus inscritos... Meus inscritos têm que gostar muito de vídeo meu, pra continuar assistindo. Porque, game play bom, velho, eu não tenho, não adianta. Não tem, não tem, não adianta. Espero que eu consiga entreter bem. Pelo menos isso. 1-7, tô bem. 1-7? Tô bem, tô bem, tô bem. Eu tô em primeiro do nosso time. Yeeey! Parabéns. Valeu. Diversas vezes eu fico tentando jogar sem tex aqui, mas eu não consigo, por quê? Porque eu não tenho. Opa! Pula drop shot, cara. Que feio. Eu vi. Ah, eu acho que drop shot é tão mais bonito do que camperar. Então os caras... Que coisa de miserável drop shot. Eu dei o drop shot aqui pra matar o cara, por isso que eu tô zoando. Ah, meu Deus. O cara parece que tá aqui na esquerda. Pô, cara, você pulou. Ah, eu dei assistência. Transição. Ai, meu Deus. Eu vou te dar assistência agora. Morre. Ah, não. Não, eles têm preferência de matar eu. Deixa eu correr um pouquinho mais com faca aqui. Porque tá osso jogar com esse LMG. Você, além de ser mais lento, as challenges são iguais pra todo mundo. Pra qualquer arma. Bizarro. Ninguém lá longe. Nossa. Eu vou fazer aqui um caminho que eu fui morto por ele. Vamos lá. Apenas 12, 2 barra 11. Sniper, seca! Oi, cara. Beleza? Não. Vou morrer, cara. Vai. Cheguei. Caramba, que silêncio, galera. Desculpa a concentração aí, mas aí é nozes. Ah, meu Deus. Matei a Avenger. Long shot? Long shot. Até que enfim, né? Esse jogo, ele é meio torto, galera. Vocês estão vendo que de um lado da ponte pro outro dá long shot. Mas daqui, que é a mesma distância pra aquele espaço onde eu tô mirando, não é long shot. Não entendo esse jogo. Tá? É uns graus de dificuldade meio que inútil que os caras colocam no COD. Eu acho bizarro isso. Desnecessário. Eu diria. Desnecessário. Desnecessário, exato. Eu tô sentindo que os caras vão virar o respawn daqui a pouquinho. Exatamente aqui onde eu tô. Ah, e Dona Deli tomando fubeca. Hum! Levei um tiraço de sniper aqui agora. Beleza. Eu quero chegar lá do outro lado. O time inteiro tá do outro lado. Meu Deus. Opa, cara. Desculpa. Você não vai conseguir me matar de novo com esses sniper. Não por enquanto. Não quero pegar arma nenhuma. Eu quero cumprir as challenges dessa daqui. E vamos que vamos, velho. Hum, louco. Beleza. O cara tá com falda, louco. Vocês cliquem aqui, velho. Nós estamos perdendo esse fogo. Nossa. 5 barra 17, pelo amor. Acontece, acontece. Na partida passada eu fiquei 4 barra 11. Mais um long shot, por favor. Não foi long shot, cara. Beleza, jogo. Beleza. Eu tô respawnando nesse lugar. Eu não quero respawnar nesse lugar, mano. Que louco. Tem gente que vai jogar red shot ainda aqui? Friendly lightning striking. Estão... Ai, caraca. Credo. Enfimado. Então, pera aí mais um pouquinho. Nossa. Difícil, difícil, difícil. Cuidado aí, Vitor. Tem dois aí na tua frente. Ah, eu tô dificultando também, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Cadê? Onde que é? Não deu pra usar. Ah, esse aqui era o final kill de novo. Eu não consegui usar nem meu wave, nem meu weapon strike. Bem, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço pra que deixem, né? Um like, um favorito aí. E agradeço ao Vitor pela participação. Vitor, muito obrigado pela participação nessas duas partidas, tá? Valeuzão mesmo. Deixe suas considerações aí. Eita. E você xingada de noob. Não impeça não, é não. Tranquilo. Tranquilo. O link do canal dele vai estar na descrição aqui, galera. Recomendadíssimo, de verdade. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço. E até o próximo vídeo. Até. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.